Olá, tudo bem? Alunos do sétimo ano A, sétimo ano B, vamos aqui hoje orientar vocês sobre esse plano de estudo tutorado, PET, né? Do sétimo ano, atividades de matemática, você que já fez essas atividades, tem dúvidas ainda sobre algumas questões, estaremos nesse momento tentando aí tirar algumas dúvidas para resolver essas atividades. Vamos lá? Atividades matemáticas, sétimo ano, semana 1. Muito bem, nessa primeira atividade aqui, diz o seguinte, segue algumas sugestões de links de vídeos sobre o tema acima. Tanto a semana 1 como a semana 2 em matemática está tratando sobre os números inteiros, né? Até então, no sexto ano, você conhecia os números naturais, que é 0, 1, 2 e infinitamente. Nesse ano, no sétimo ano, vocês vão estudar os números inteiros, que já começam os números antes, menores que 0, menos 1, menos 2. É importante que antes de você seguir para as atividades, você assista esses vídeos que estão sendo indicados aqui nas atividades. Se você está acompanhando pelo celular, é só clicar, levar o mouse aí para o link, clica, clica e vai direcionar você aos sites que vão tratar sobre operações com números inteiros. Olha só, cada link desse vai direcionar você a uma aula que vai levar você a ter um conhecimento melhor, vai enriquecer mais os seus conteúdos sobre os números inteiros. Então, aí tem três links aí. É importantíssimo que você assista a essas aulas para você ter noção aí para resolver as atividades seguintes, ok? Então, nessa primeira atividade aí, basta apenas assistir esses três vídeos para, enfim, depois você seguir para as outras atividades. Temos aqui uma imagem e vamos ver o que ela fala. Agora que lembramos as noções básicas de adição e subtração envolvendo números inteiros, vamos colocar em prática. Primeiro probleminha, Maria quer comprar um fogão novo que custa R$ 350,00, mas tem um saldo de R$ 225,00 na conta bancária. Como era uma cliente especial, realizou a compra. Qual o valor de seu saldo após essa movimentação? Ok, esse aqui é o probleminha. Nós vamos responder os itens A, B, C, D, para depois chegar a essa pergunta final do problema. Vamos entender. Maria, ela vai comprar um fogão, né? O fogão, ele custa R$ 350,00. Esse é o preço do fogão. Ela tem na conta, ela tem um saldo na conta de R$ 225,00. Esse é o dinheiro que ela tem na conta. Ok? Letra A. O que significa ter um saldo de R$ 225,00 na conta bancária? Você vai ter que responder aí com suas palavras o que significa ter um saldo. Então, seus pais aí, seus avós, irmãos, já adultos, devem saber explicar a vocês essa questão. Ter um saldo, quer dizer, é a mesma coisa que você ter um dinheiro no seu bolso. Eu tenho no bolso R$ 15,00, eu tenho no bolso R$ 10,00. Então, esse saldo na conta bancária quer dizer que a pessoa tem esse dinheiro lá no banco, que ela pode gastar. Esse dinheiro é dela. Você pode colocar, significa que ela possui esse dinheiro em sua conta. Esse dinheiro é dela. Esse dinheiro ela pode gastar. Esse dinheiro é dela. Ela possui esse dinheiro na conta. Letra B. O fogão custa mais ou menos da quantia que Maria tem em sua conta bancária? Ora, o fogão custa quanto? R$ 350,00. O fogão custa R$ 350,00. Maria tem na conta R$ 225,00. Olha que pergunta fácil. O fogão custa mais ou menos? Então, respondendo aí, é lógico, né? O fogão custa mais do que a quantia que Maria tem. Está aí a resposta da letra B. Letra C. Quando utilizamos a adição de números inteiros? Quando é que você utiliza a adição? O que é adição? Continha demais, né? Então, você pode colocar quando se tem uma ideia de juntar, adicionar, de juntar, adicionar, unir, etc. Então, essas são as situações que a gente usa a adição de números inteiros, ok? Seja com números negativos ou positivos. Vamos para a letra D. Quando utilizamos a subtração de números inteiros? Ok. Vamos basear na mesma resposta da letra C. Na letra D, a subtração de números inteiros, nós vamos utilizar quando se tem uma ideia de subtrair, de diminuir, de tirar, etc. Letra E. Quais palavras podemos relacionar com adição e subtração de números inteiros? Muito bem. Nós já usamos várias palavras aqui, né? Para a subtração e para a adição. Vamos relacioná-las aqui agora de uma forma mais complexa. Para a adição, nós podemos relacionar as palavras unir, acrescentar, adicionar, juntar, somar, etc. Para a subtração, nós podemos utilizar as palavras retirar, diminuir, diferença, entre outras, ok? Então, está aí a resposta da letra E. Enfim, vamos agora para a letra F. O saldo de Maria na conta corrente será positivo ou negativo? Vamos lembrar do problema? O fogão custava R$ 350,00. Maria, ela tem R$ 225,00 na conta. É óbvio que o dinheiro que ela tem na conta não dá para comprar o fogão. Então, já que ela era uma cliente especial, o banco autorizou a compra. Então, ela vai ficar devendo ao banco, né? Ela comprou o fogão de R$ 350,00, mas ela só tinha R$ 225,00. Quer dizer que o banco emprestou ela alguma quantia para realizar a compra. Então, já que ela não tinha todo o dinheiro, ela vai tirar aí a quantia que ela tem e ficar devendo ao banco. Então, a resposta é negativo. Será o saldo da conta dela após a compra do fogão. Então, letra G, conta corrente e conta bancária é a mesma coisa? Eu digo que não. Não é a mesma coisa. A conta corrente é um tipo de conta bancária. A conta corrente é um tipo de conta bancária. Então, a resposta aqui será não. Você pode explicar um pouco, né? A conta corrente é um tipo de conta bancária. A conta bancária pode ser poupança, conta salário. Então, a conta corrente e conta bancária não é a mesma coisa, ok? Letra H e última da semana 1. Qual será o saldo de Maria na conta corrente depois que ela realizar a compra? Ok. Lembrando aí, o fogão custava R$ 350,00. Maria tinha R$ 225,00. Ok. Então, o banco emprestou ela uma quantia, né? O banco vai emprestar a Maria aí uma quantia para ela realizar a compra. O saldo dela vai ficar negativo. O fogão custava R$ 350,00 e ela tinha R$ 225,00. É só fazer aí uma subtração. Então, R$ 350,00 tira R$ 225,00. Fazendo a continha aí, nós vamos encontrar o valor de R$ 125,00. Negativo, ok? Porque ela vai ficar devendo ao banco. Então, a resposta dessa letra H seria menos R$ 125,00. É só que ela vai ficar devendo ao banco. Não, não. 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 Obrigado.